Música Música Ai, Jesus amado Música Música Vai dar top, vai dar top Música 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 É que na corrida você vê o cara na frente da marido. Esse carro deve estar... É, aí você vê um pouco também do arrojo do cara. Olha, olha. Não muda, cara. Olha, olha. Olha a distância. Pelo menos vai ter alguém para... Sim, olha. Pelo menos vai estar indo sim. Só é todo o mês que pense. н Outro momento. Só é todo o horário, isso você vaidzie avar. Deixa estar aqui aí. Tocou indicação com isso? 进ому Nope! É com muita dzieci, não o Diet? Vamos lá, vamos lá. 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 Passou. 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 Olha o 13. Não sei porque, mas tudo bem. Agora a gente não quer nem porque. Esse é o... Ah, ele tá quebrado, né? Tá bom! Tem um barulho estranho que ele passava aqui mesmo. Aí você vem, theme play. Ah, ele não é pra ver? Ah, ele tem feio. Ah, ele tem feio. Ah, ele tem que falar para você. Ah, ele tem que falar sobre a coisa. Não precisamos. Ah, ele tem que falar que parece um barulho estranho. Ah, ele tem que falar sobre o lugar. Ah, ele tem que falar sobre o lugar no final. Ah, ele tem que falar sobre... E aí Então, agora a gente vai fazer um estraldo ali, não dá para virar a roupa aqui, vira uma zona, olha lá Ah, está lá E aí 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 Essa correta também é assim. Você precisa não? Abra! 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 Não! 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 A gente vai ficar chico no frente. A gente vai ficar chico no frente. A gente vai ficar chico no frente. Agora você vai trocar o carro. Agora foi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Vai, Rafa. Boa, boa. Agora vai dançar isso, Agora vai dançar isso. Agora é. Depende do tempo que eu fiz o dinheiro que eu fiz Quanto horas? Quanto horas? Tem coisa em São Paulo, né? Tem que virar uma 20 e não vai dar um pra trás Ah, mas já abriu um pouquinho já, esse ar, tem uma volta aqui Abre aí, tá boa, hein? Olha só uma coisa Olha só uma coisa Olha só uma coisa Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só Olha só, olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai bater o verde, não vai? Tá ótimo, ele vai bater muito forte. Vai ter tudo. Olha, olha! E agora? Olha pra trás. Ah, agora eu vou atravessar. Poxa velha! Você sai em 1 de meio da manhã. Agora eu vou parcer. Eu cheguei. Chegou em 1 de 1. O melhor cara do campeonato chegou em 1 de 1. Agora eu vou parcer. Ficou bom! Ficou bom! O que é que ele levanta a roda de trás e ela faz assim? Parece que o que é que ele levanta a roda de trás e ela faz assim. Aí o cara é tirado a roda. A roda de trás e ela faz assim. A gente fala assim, o ganhador da primeira corrida está em última, agora eu vou ficar orgulhoso. Agora eu estou aqui, estou quase com a roda de trás e estava atrás dele, estava com a roda. Não sei. Não sei, mas o cara que está fazendo a roda de trás e está em último. O cara que está fazendo a roda de trás e é um cara que está ruim. Ah não, está em último. Esse aqui é o Moisés Eu quero sorrir Não, porque eu come par Меня Tchau E aí, eu vou levantar rápido. Se não der pra passar lá, vou dar aonde vem, tudo é safado. Fica mudando, se não der pra fazer aqui. Olha a perna. Passou? É, passou. A gente não tem nada. Agora, a gente vai ficar com o bolo. É, é. Eu vou antes, eu vou ficar com o bolo. Quando eu fiz o bolo, eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com o bolo. Vai, com o bolo. Vai, com o bolo. E aí, eu vou ficar com o bolo. Eu vou ficar com o bolo. Eu vou ficar com o bolo. E o carinho, quem quer se cumprir? Quem tá com o bolo? E aí? É o segundo não, meu. É o olho do olho que vem, é o olho do olho que não, sempre, né, e hoje não. De novo é o segundo não. O cara vai pegar aí, eu tava fazendo. Gostei. Gostei. É o seu vencedor, entendeu? Vai, 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 vai. Olha, olha, olha. Passou a mão de pé. Passou a mão de pé. Eu sou brava. Opa, a Vasco não vai derrubar. Vou até a dobro! Acabou! Acabou! Olha o cara! Estou olhando para trás! Vai rápido! E perde de novo na última aqui! É! O cara é a última e vai passar! Olha lá! O cara está passando com ele! Vou dar para dentro agora para prepassar! Vai! Olha lá! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai! 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 F***! Oi! Não, não! Não, não! Não! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Tem um lavando roupa suja. Olha lá! Lava a roupa suja! Grava lá isso daí, ó! Lavando roupa suja, olha lá! Yeah! Lava! Lava! Você levou a roupa, olha aí. Não sei se é que ele há, não tá com essa roupa? Olha aí o que faz essa roupa? Ação, ação, ação